Tá vendo? Isso aqui é a roda. Entendeu? Porque depois fica pro batalhão. Vai fazer isso aqui, ó. Entendeu? Então é isso aí, galera. Vamos aprender o passo a passo. Primeiramente. Vai desculpar a luz. Aqui lá, vai seguir. Vixe que você vai passar o pé aqui, assim, ó. Vai continuar. Vai continuar. Depois que pode subir, ó. Vai continuar. Um, dois, três, quatro. Vira. Vira. Aplicada. Vamos ficar com o pata, tá vendo? Por aí você tá assim, ó. Entendeu? Fica mais fácil pra fazer isso aqui, ó. Ó. Vou fazer a primeira vez que você liga, ó. Entendeu? Então eu também vou fazer o passo no completo. Vê? Vamos que bora. Ó. Ó. O baile já não é mais legal como antes. O quadro gaga já não é como antes. Ó. Nada disso me completa. Você, eu e uma coberta já é o bastante. Galera. Galera, eu ensinei pra vocês. É... Um passinho usando demais, beleza? Agora eu vou ensinar pra vocês. Mesmo que eu vou colocar aqui. Que vocês acharem. Bebendo. Pode falar um pouquinho na frente. A frente aqui. A primeira vez que você vai fazer. Tu vai ali. Pra trás. Um. Dois. Aí você vai se botar na frente. Vai pra lázinha, ó. Vai voltar pra lázinha, ó. Vai voltar pra lázinha, ó. Vai voltar pra lázinha, ó. O que vai fazer? Um. Dois. Três. Quatro. Aí vai pra lázinha. Estranho, beleza? Se você chegar na frente. Vai pra lázinha, ó. Motor. Dá pra se bater lázinha, ó. Dá pra se bater lázinha, ó. Dois. Entendeu? Agora eu vou fazer. Novamente pra vocês pegarem. Ou se você der vontade de vir. Se vocês acharem que vai lázinha. Vai lázinha, ó. Bateu. Dois. Vai lázinha, ó. Tragou. Voltou lá atrás, ó. Um. Dois. Três. Dois. 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 Tá tudo ok. Agora eu vou mostrar pra vocês. Tchau, tchau.